Vamos começar com a informação ao vivo, eu abro essa edição com as últimas atualizações sobre a situação lá no Rio Grande do Sul. As enchentes no estado já causaram mais mortes do que todas as chuvas de 2023 no Brasil. Segundo a Defesa Civil, 162 pessoas perderam a vida nos 467 municípios afetados. A Lohane Castro é quem chega ao vivo com os detalhes pra gente. Bom dia pra você, Lohane. Bom dia, Wilker. Bom dia a você que nos acompanha. Olha só, Wilker, esse número, 162 pessoas que morreram nas inundações no Rio Grande do Sul, é 23% maior que as mortes registradas nesse mesmo tipo de tragédia ao longo de 2023, quando foram registradas apenas 132 mortes, segundo o Sistema Integrado de Informações sobre Desastres. A diferença no número de mortes pode ser ainda maior, já que o Rio Grande do Sul ainda conta com 75 pessoas desaparecidas e, obviamente, ainda tem aqueles locais que a água ainda não baixou e, possivelmente, famílias inteiras estão juntas nesses locais. Mas, infelizmente, essa é a real situação. Além disso, é possível ver ainda que essa é uma das maiores tragédias no Brasil pelo número de pessoas que estão fora das suas casas. São mais de 581 mil pessoas de abril até agora, ou seja, menos de um mês ou, no máximo, 30 dias. Elas estão fora de casa por conta das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. E, ainda, no ano passado, quando a gente junta todos os locais do Brasil inteiro que sofreu alguma coisa por inundações, enchentes, alagamentos, o número total do Brasil inteiro em 12 meses foi de 524 mil. Ou seja, o Rio Grande do Sul ultrapassou esse índice em apenas 30 dias. Ainda no sul do país, mais de 2,3 milhões de pessoas estão afetadas pelas chuvas. Ainda, 68 mil pessoas em abrigos, abrigos de voluntários, abrigos das prefeituras, que perderam totalmente as suas casas ou ainda não conseguem retornar porque a água ainda não abaixou. E, olha só, Wilker, infelizmente, essa situação está longe de ser solucionada. Nessa semana, a gente já viu que tem alguns bairros que a água já abaixou, que as pessoas começaram a retornar para casa. Porém, o IMET, ele está com alerta de chuvas intensas para a região de Porto Alegre e demais regiões do sul do país. As chuvas, a expectativa é que as chuvas retornem com força total, com um volume que pode superar 100 milímetros em algumas áreas. Além disso, é esperado ainda ventos, rajadas de ventos de até 80 quilômetros por hora e queda de granizo. Obviamente, isso vai aumentar a sensação térmica, vai deixar mais fria por lá, as pessoas vão sentir mais frio. E também, isso acarreta mais riscos, já que essas casas, imagina, ficou 20 dias embaixo d'água. Agora que a água baixou, que as pessoas conseguiram retornar para casa, a estrutura, com certeza, vai estar mole, vai estar comprometida. E aí vem uma ventania com rajadas de ventos acima de 80 quilômetros por hora. É, de fato, preocupante. E, além disso, outra grande preocupação, principalmente para a região metropolitana, lá de Porto Alegre, é o nível do Guaíba. Ontem eu falei que o volume tinha baixado de 4 metros, estava 3,92 metros. Ontem foi a primeira vez que ele ficou abaixo disso, depois de 20 dias. Porém, agora, com essa previsão de chuva, é possível que ele volte a aumentar. A gente só tem que orar para que tudo fique bem por lá, né, Wilker? Com certeza, viu, Lohane? Torcer, rezar e ajudar da maneira que a gente puder. Lembrando que as pessoas que estão lá no sul do Brasil ainda precisam de doações e tem muita gente mobilizada para colaborar. Então, se você aí de casa sente no coração o desejo de ajudar essas pessoas, faça isso, faça a diferença, tá bom? Lohane, obrigado pelas informações. Até a próxima, viu? Tchau, tchau. Até mais, tchau.